E olha só, é sobre uma informação envolvendo o PIX, exatamente, um registro de mais de 224 milhões, 224 milhões de transações em um único dia. Rony Oliveira, é isso mesmo? Realmente, é um recorde importante a isso? Quais os detalhes a respeito do PIX? Eu sei que essa não é a única novidade, não é isso? É com você. Exatamente, Tracer. Somente ontem foi realizado, aliás, perdão, foi na sexta-feira, no dia 5, foi um recorde aí, o maior até o momento. Tinha tido um outro recorde ainda no mês de junho, com mais de 206 milhões de transações em um único dia. E agora a gente superou com mais de 220 milhões de transações. Também foi o recorde em reais. Foram mais de... deixa eu só dar uma pescada aqui, Tracer, para não dar a informação errada. Pronto. Foram mais de 119 bilhões de reais movimentados em um único dia, segundo as informações que foram apuradas. Ou seja, foram dois grandes recordes importantes, batidos em menos de... em um período de 24 horas. Como eu disse agora há pouco, a última vez que isso teria acontecido foi ainda no mês de junho, no dia 7. Olha só, Tracer, o PIX, ele começou a... ele surgiu aqui no Brasil no finalzinho do ano de 2020, em novembro, e já estamos aí com quatro anos praticamente, né, tendo essa movimentação, essa ferramenta importante de movimentação de dinheiro que facilita a vida de muitas pessoas. E com certeza esse recorde no número de transações realizadas no período de 24 horas mostra justamente a importância desse avanço da tecnologia. Mas olha só, somado a essa questão do número de transações, da facilidade de transações de dinheiro, de movimentação da ferramenta, a gente também tem que ficar atento a outras questões, como por exemplo, o vazamento de dados, né, a gente sabe que muitas pessoas, na verdade quase todo mundo, usa CPF, telefone como chave de PIX, e não chaves aleatórias, por exemplo. Então a gente preparou uma reportagem especial para falar um pouquinho sobre essa questão do vazamento de dados, o que acontece se vazam os dados do PIX. Vamos conferir na reportagem? Atualmente o PIX é uma das principais formas de fazer transferências e pagamentos. Ele logo se tornou queridinho da população. Mas e aí, já pensou no que pode acontecer se os seus dados vazarem? Até o momento ainda não tive nenhum problema com o vazamento de chave PIX, só que eu tenho minhas precauções, principalmente quando a chave PIX é o CPF, eu evito passar para qualquer pessoa, ou eu utilizo mais a forma de chave telefone, porque já é uma coisa assim mais pública. Até hoje nunca aconteceu nada, graças a Deus. Muita gente utiliza o CPF ou até mesmo o número de celular como chave PIX, sem saber que quadrilhas especializadas podem usar esses dados para conseguir aplicar golpes. As quadrilhas, que são grupos formados de pessoas cometem crime cibernético, elas estão cada vez mais organizadas em busca de dados em massa. Por que esses dados, eles têm interesse nesses dados em massa? Pela seguinte situação, quanto maior o volume de dados, mais eu vou poder utilizar robôs que vão utilizar isso para fazer o processo de acesso a essas informações. A melhor forma de se proteger é utilizar chaves que não estejam vinculadas ao CPF. E claro, denunciar em casos de vazamento. A ideia é que a gente passe a usar um número de e-mail, que seja um e-mail só para questão financeira, onde você não tem vinculações com outras áreas, e que você também passe a utilizar, dentro daquele contexto, uma chave aleatória. Claro que a gente sabe que a chave aleatória, às vezes, é muito complexa para enviar para as pessoas, mas ainda assim, hoje ainda é a forma mais segura. E para quem ainda não sabe a forma correta de denunciar, a gente trouxe o passo a passo para que você mantenha os seus dados em segurança. Fazer a denúncia à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ela recebe a denúncia em caso de vazamento de dados pessoais, porque a chave PIX é um dado pessoal. A Autoridade Nacional vai iniciar um processo de investigação, se a pessoa também sofreu algum tipo de dano, como por exemplo, um empréstimo no nome, caiu num golpe, ela pode buscar uma indenização. Então, a gente tem que partir pelo fato da denúncia. Hoje, a gente cai em golpes e a gente não faz a denúncia, tá? Denunciando, tanto para a polícia, hoje nós temos delegacia de crime cibernético, que a gente precisa saber utilizar, tá? E também a gente precisa fazer a denúncia para a Autoridade Nacional, para que as investigações possam acontecer e você seja ressarcido do seu dano. O curso 13, como eu falei agora há pouco, é uma ferramenta que tem facilitado bastante esse acesso das pessoas a essas transações de dinheiro. Desde 2020, quando o PIX foi lançado aqui no Brasil, já temos mais de 165 milhões de usuários que estão sendo adeptos dessa ferramenta desde quando surgiu há quase 4 anos atrás. E durante esse período, já foram mais de 2 trilhões de reais movimentados aqui no Brasil. Então, é um número aí diariamente bem grande, como foi o caso de ontem, que bateu esse recorde com mais de 220 milhões de transações num período de apenas 24 horas. Então, é isso, três são essas informações. Fica aí também um alerta para quem pode ter esses dados vazados e, na verdade, até um alerta para que não vazem esses dados, né? Então, essas são as informações. Eu volto contigo. Ô, Ronen, que maravilha! Preciso dizer que esse seu vivo, essa sua entrada é realmente uma prestação de serviço. O PIX, ele veio para ficar, ele está na mão do povo, o povo usa diariamente, mas precisa ter cuidado, né? Tomar esses cuidados que você trouxe aí com essas informações e nessa reportagem da Bruna Leão. Você é sempre bem-vindo ao retornar aqui à nossa programação, no mais, muito obrigada pela prestação de serviço e pelo profissionalismo. Olha que legal, né, gente? Muito cuidado, viu? Vai escolher uma chave PIX, a chave aleatória é a mais indicada, porque realmente esses vazamentos. Chega uma novidade, uma tecnologia para ajudar na vida das pessoas, mas também chega aquela pessoa com a má índole que está ali realmente fazendo de tudo para alesar você, enquanto cliente, enquanto cidadão, enquanto consumidor. Não é verdade?